Música Uma batalha entre um tanque Tiger e um tanque Sherman teria sido um confronto significativo durante a Segunda Guerra Mundial, já que esses dois tanques representavam diferentes níveis de poder de fogo, blindagem e tecnologia. E neste vídeo, vou tentar dar uma breve visão geral de como essa batalha poderia ter sido. Um tanque Tiger era um tanque pesado alemão, conhecido por sua blindagem formidável e poderoso canhão principal de 88mm. Ele tinha uma blindagem frontal espessa que era difícil de penetrar pela maioria dos tanques aliados. O canhão de 88mm era altamente preciso e podia atacar com eficácia os tanques inimigos a longas distâncias. E também poderia destruir um tanque Sherman com apenas um único disparo. Agora o tanque Sherman era um tanque médio americano amplamente utilizado pelas forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Era conhecido por sua confiabilidade e superioridade numérica, mas tinha blindagem mais fina em comparação aos tanques pesados como o Tiger. O canhão principal do Sherman variava em calibre e capacidades dependendo do modelo, sendo comum as versões de 75mm e 76mm. Embora a versão de 76mm tivesse capacidades anti-tanque aprimoradas, ainda não era tão poderosa quanto o canhão de 88mm do Tiger. O Sherman confiava na velocidade, manobridade e capacidade de dominar o inimigo com números. Mas, num confronto direto entre um tanque Tiger e um Sherman, o tanque Tiger provavelmente teria uma vantagem significativa em termos de poder de fogo e blindagem. Ele poderia enfrentar o Sherman a distâncias maiores e tinha uma chance maior de penetrar na armadura do Sherman com seu canhão de 88mm. O Sherman teria que confiar em sua mobilidade e táticas para tentar superar o Tiger e atacar seu lado mais fraco e sua blindagem traseira. As tripulações do Sherman costumavam usar táticas de bater e correr, explorando sua velocidade e capacidade de manobra, para evitar confrontos direto com os Tigers alemães sempre que possível. No geral, uma batalha entre um tanque Tiger e um tanque Sherman favorecia fortemente ao Tiger em termos de capacidade individuais do tanque. A armadura espessa e o poderoso canhão do Tiger o tornaria um oponente formidável, e o resultado dependeria de vários fatores, incluindo a habilidade e táticas das tripulações dos tanques, o terreno e o apoio de outras unidades. Em um cenário de batalha real, o tanque Tiger provavelmente tentaria enfrentar o Sherman de uma distância onde seu poderoso canhão de 88mm pudesse penetrar facilmente na armadura do Sherman. O Tiger contaria com sua blindagem frontal mais espessa para resistir ao fogo do canhão de 75mm ou 76mm do Sherman. O tanque Sherman, por outro lado, dependeria de sua mobilidade e apoio para vantagem numérica, e as tripulações tentaria flunquear o Tiger visando sua blindagem lateral e traseira mais fraca. Os tanques Sherman empregariam táticas de bater e correr, tentando manter o tanque Tiger em movimento e expondo seus lados vulneráveis, evitando confrontos frontais. Além disso, os tanques Sherman se coordenariam com a infantaria e outras unidades de apoio para manobrar e dominar o Tiger. Em última análise, o resultado de tal batalha dependeria das circunstâncias específicas, das habilidades das tripulações dos tanques e da eficácia de suas táticas. Inscreva-se